Chegou de novo, continuando com o Planejamento, agora um específico pra Marcela Câmara da Mentalize que me pediu, e eu tava devendo porque a gente já tava com outros vídeos planejados para sair, né? Então agora a gente vai fazer esse pra ela, que ela me pediu dicas sobre como organizar o tempo do empreendedor, né? Que fica fazendo aquele montão de coisa. Então eu vou falar não só como empreendedora, mas como mãe. Como a gente faz tudo isso aqui, tudo dirá ainda ser mãe, ainda ser mulher, ainda ser amiga, filha, enfim, fazer tudo pra si, também pra cuidar de tudo e de todos ao mesmo tempo. Primeiro, você não precisa fazer tudo. Você não consegue fazer tudo e você tem que aceitar que você não consegue fazer tudo. Então eu aceito isso de boa. Eu esteio aceito de boa e no meu planejamento, o tudo que eu tenho que fazer eu começo a delegar. Então eu pergunto, o Rei, dá pra você fazer isso? Aí você fala, o Liza, você consegue fazer isso? Tá bom. O Fê, você consegue fazer isso? Ok. O Dada Clêmio, você consegue fazer isso? A Dada Clêmio da mãe da Gabi que ficou aqui no lugar da Gabi, né? A senhora pode fazer isso por mim, por favor? Bah, você pode fazer isso pra mim? Mãe, você pode fazer isso pra mim? Por favor, né? E aí a gente consegue. Então, ó, por exemplo, semana passada, uma pessoa que eu pedi ajuda foi a minha amiga Thaís. Eu tinha que precisar, eu precisava levar a Maia na aula de música e não tinha ninguém pra levar a Maia na aula de música. Ela já tava com muitas faltinhas. E aí eu liguei pra Thaís e falei assim, tá, você pode me ajudar, por favor? Claro, ela foi levar a Maia. Pimba, já fui uma excelente mãe, porque mães maravilhosas não precisam estar toda hora com seus filhos. Elas costumam solucionar as coisas dos seus filhos, tá bom? Então, a Maia foi pra aula de música dela. A tia Tha adorou levar ela. Amou mais ainda o Ruquinhas que foi, que recebeu a Maia lá pra, eu fui buscar ele na escola. Então, assim, você faz todo mundo feliz com uma única Maia, né? Com unicação. E eu fiquei super bem, eu não carrego culpa por isso, tá? Eu amo o financeiro da Ló. Eu amo fazer o financeiro. A Análise é financeiro, eu trabalhava mais no financeiro. Não sou eu que faço? E pra mim tá tudo bem. A Análise é quem faz. Na hora que eu falo, gente, se eu for procurar a Análise, como é que vai estar esse financeiro? Tem que confiar. Tem que confiar muito, né, no que tá fazendo. Bom, atendimento a gente tá de vídeo aqui, né, Rê? Mas tem ela que eu não consigo. Ou ela faz, ou eu vou fazer outras coisas. E eu confio plenamente nela. Tem cliente que fica assim, não, eu quero com você. Gente, vocês também precisam confiar nos outros, né? Pode ser que isso seja errado. Alguém vai avaliar a marca e vai dizer, não, mas tem que centralizar em vocês ter o seu nome. Eu não acredito que seja isso, até porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas o cuidado que a gente tem aqui no cuidado com o cliente é o mesmo que eu tenho que ela tem. Até porque a gente passa horas. A gente estava antes aqui sentadas conversando sobre como fazer o atendimento do cliente. Ela tá ali fazendo a avaliação dos clientes que já passaram. Então a gente tá conversando sobre. Então, pensa bem. Você passou com o atendimento com ela, você passa comigo também ao mesmo tempo que a gente conversa. Você passa comigo, passa o mesmo tempo que a gente conversa. Fica as duas sabendo. Então eu delego isso também. Quando eu preciso sair, viajar, fazer os cursos ou oficinas fora, né? Que vocês nos convidam pra ir. É um prazer ir. Se ela não fizer, quem vai atender o pessoal aqui de Maceió? Entende? Não tem como. Então acredito que aqui é uma família. E se eu não tô, tá ela, tá todo mundo aqui e consegue resolver tudo. Então isso vem no planejamento e vem na confiança, né? Eu consigo ter mais tempo porque eu acredito e eu vivo tranquilamente que eu não consigo fazer tudo. E isso eu aprendi nessa primeira mentoria que eu fiz, que eu já contei pra vocês, que foi o Empretec. Eu lembro a pergunta clássica que o professor, né? Que tava fazendo lá, os três mentores que estavam lá junto conosco, perguntaram pra aquele bando de empreendedor que tinha lá. Eram 32 pessoas na sala, se eu não tô enganado assim, né? 32 pessoas. E ele falou assim, com quem que vocês deixaram o negócio de vocês, né? E tinha, e olha que não tinha WhatsApp na época, não tinha nada. O pessoal ficou assim, olha, eu tô empanque. Eu preciso sair tal hora porque eu tenho que fazer a semana todinha, sabe? De segunda a domingo o treinamento. Eu preciso sair tal hora porque senão não vai dar certo, inicia aquilo e fulano não vai dar conta, meu gerente não faz isso. Ou seja, eles não confiavam na delegação, né? Tinha um senhor lá que, o Barone, ele produzia partes do foguete pra nada. Então a empresa dele super conceituada. E ele tinha um notebook dele e ele falou assim, olha, aqui eu coloquei todas as câmeras do meu negócio, né? E aí, e pra eu ficar controlando, monitorando o que acontece lá. E aí os professores disseram, vocês têm que desligar o celular, vocês têm que desligar esses computadores e vocês vão confiar em quem vocês deixaram. Gente, o pessoal pirou o cabeção. Eu como não tinha negócio nenhum, eu montei o meu depois. Eu tava lá de boa, mas eu era a mais uma experiente que existia. Então eu entendi depois a agonia daquelas pessoas. Mas eu pude praticar essa experiência de abrir mão, de confiar, de delegar. Quando eu montei o meu negócio, um pouquinho depois, eu já saí do Empretec já planejando, fazendo o plano de negócio da Charlotte Sophie. Executando. E que era a minha loja, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma grande pessoa, que foi a minha gerente, né? A Bruna do Bô. E a Bruna tomava conta de muitas coisas quando eu precisei sair, quando eu precisei viajar, quando eu precisei fazer outras coisas. Inclusive quando eu precisei, quando eu montei a clínica de estética, que era muito longe da minha loja, e outro espaço era a Bruna quem ficava. Então eu já comecei a ter confiança aí e ia trabalhar delegação. Delegação de tarefas. Outro dia, aqui na loja só existia eu e a Lisa. E eu convidei uma amiga pra vir aqui conversar. Que ela é muito, muito inteligente nessa parte de negócios. Deixa eu procurar o nome dela aqui, que eu sou boa com nomes, né? Bom, eu chamei a Regiane pra gente conversar, né? Eu peguei o nome dela aqui no WhatsApp. E aí, eu conversando com ela, e ela sempre faz planejamento de negócios, enfim, ajuda a fazer essa consultoria. Eu acho que eu preciso da tua ajuda aqui na Amor de Marinha. Isso foi antes do Dia das Mães, que a gente até programou fazer umas ações pro Dia das Mães, né? Então tinha só eu e a Lisa aqui. E eu falei pra ela assim, olha, a gente tá crescendo muito e eu não sei o que fazer mais, né? Eu falei assim, eu já delego muita coisa pra Lisa, mas eu já fazia tudo, praticamente, aqui. E eu não sei o que fazer mais. E aí a gente foi pontuando o que nós fazia. O que eu fazia e o que a Lisa fazia. Na conversa entre eu e a Regiane. Vamos ver o que faz parte do operacional, o que faz parte dessa parte administrativa, mas o administrativo meio que comercial, sabe? Assim, que é a expansão da loja, né? E esse comercial mesmo de buscar o cliente, de trazer o cliente pra cá e atender o cliente. E aí a gente fez todas as pontuações. Então vi assim que eu e o Stephanie estavam, inclusive, preparando as amostras que a gente dá pra vocês. E aí a Regiane falou assim, olha, esse é o operacional. Será que você não pode largar o operacional um pouquinho e cuidar mais do cliente? Aí você consegue fazer uma vida mais embasada, né? E eu lembrei dessa ideia, do que eu tinha aprendido lá no Empretex sobre a delegar tarefas. E foi muito importante isso, né? Foi tão importante que a gente já tá bem grandinho hoje. Tá muito maior do que estava em maio, né? E o crescimento foi visível. Foi visível mesmo em números. E a gente, outra coisa que é muito importante você ter no planejamento é essa avaliação quantitativa, né? Quanto que você cresce. Por exemplo, pros estudantes, você tem que saber quantas questões a mais vocês estão aprendendo, né? Vocês estão acertando num simulado que vocês podem fazer, que vocês fazem. E aqui também a gente tem que metrificar, né? Tudo. Isso faz parte do negócio, tá? Então, na avaliação a gente viu o quanto a gente, pá, cresceu. E aí entrou depois a Renata, né? Na equipe, ela já em junho, julho. A gente já foi a ação disso, né? Eu sempre conversava. A gente vai precisar colocar alguém aqui. Precisa colocar alguém aqui. Quem a gente vai colocar? Quem vai entrar na nossa casa? Sempre a gente avaliava assim. Então, de repente, você pode pensar assim. Eu não tenho tempo porque você faz tudo. Inclusive o operacional. E era isso que eu reclamei. Foi isso que eu reclamei com a Regiane. E uma conversa bem legal, conversa que a gente está tendo, na pontuação do que cada um faz, fez esse levantamento. E eu vi que eu estava muito no operacional e pouco no contato com o cliente, né? E aí a gente melhorou isso e continuamos aqui junto com vocês, tá? Bom, outra dica de tempo. Organização de tempo são os planners, né? Eu tenho os meus planners. Alguém quer mostrar o meu planner aqui todo, bagunçado, indicado para a Maia? Você quer qual? O mais bonito. 50 e 10. 50 e 10. 50 e 10. Tem um financeiro aí, sim, ó. Ai, eu adoro o planner colorido. Né, Thaís? Minha amiga Thaís que vai dizer, ó. Um planner de contas. Gente, não, não vou pagar contas assim. Eu acho. Quando vai assim. Você se organiza. Um planner desse aqui que começou no meu... Esse aqui, na hora que nem eu entendo ele. Mas tudo bem. Eu escrevo as coisas aqui. E esse daqui que é muito legal. Assim, o mês todinho aqui, ó. Olha pra que outubro já está fechado, gente. É novembro, vai começar a fechar. Dezembro. Vou mostrar o mês menos bagunçado. Janeiro do ano que vem, só. Que os outros. Isso aqui é muito legal pra você se organizar o que você vai fazer. Pô, isso aqui eu acho tão básico. Que, às vezes, eu acho que todo mundo tem. Você tem planner desse? Tem um planner desse não, mas o meu é tipo uma agenda. Tá vendo? Todo mundo tem. Você não tem, Fê, um planner desse pra você? Eu uso... Aquele que a gente usava pra planejamento também, de postagem. Que difícil. Não, era um... Trello. 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 Eu uso o Trello. Gente, a gente tem um online ainda, assim. Por falta do físico, eu ainda tenho outro online. Não é, Fê? Eu tenho a minha agenda no Google, né? Porque todas as minhas coisas já entram lá no Google. Já pra saber. Tem planner pra marcar o aniversário de vocês. Porque o Facebook não mostra de todo mundo. Muitos de vocês não são minhas amigas do Facebook, tá? Tem que ser. Pra eu saber. E a gente tem também de planejamento de postagem nas redes sociais. Isso aqui é muito sério, né? Então, estamos gravando hoje. E aí, a gente vai editar o vídeo. E a gente coloca, faz o planejamento de quando vai fazer a postagem. Isso é básico, todo mundo faz. Hã? Acabei de falar. Ela repetiu. Ela escutou? Ela repetiu. Pronto. Então, é isso. A dica principal é, se você quer, como ter mais tempo, como um empreendedor ou uma mãe ter mais tempo, o primeiro de tudo é, você não faz tudo ao mesmo tempo. Você não consegue. Nem que você seja a mulher maravilha. Não consegue, aceita isso. Aceita. Tá tudo bem, amiga. Você não é a própria pessoa do mundo. Você é a melhor pessoa do mundo. Então, delega as tarefas que você tem que fazer. Essa dica é fundamental. Nem que você delegue para o planejamento o que você tem que fazer. Por exemplo, eu preciso lembrar aquilo. Não, delega para o planejamento lembrar aquilo. Anota lá e ele te lembra. Confia no outro que você vai ter mais sucesso.